E aqui então vamos falar um pouco dos desafios do diagnóstico do TEIA na vida adulta. Então é bastante desafiador o diagnóstico do TEIA na vida adulta, primeiro, por uma questão muito importante. Muitas vezes não existe informação com relação à história do desenvolvimento, que foi a colocação que o professor Jair fez, né? Que muitas vezes seria interessante que tivesse informações sobre como foi a infância desse adulto. E muitas vezes a gente não vai ter um relato dessas informações. E outra questão também, que já foi mencionado pela professora Dani, é a questão das estratégias de enfrentamento e camuflagem que são desenvolvidas ao longo da vida. Então, em alguns casos, essas estratégias de enfrentamento, elas podem estar presentes desde a infância. De tal maneira que os pais não conseguem perceber as dificuldades dessas crianças e não levam para uma avaliação diagnóstica. Então desde criança eles vão aprendendo a lidar com as dificuldades, então não fica tão evidente a sintomatologia e passam aí até a vida adulta sem diagnóstico. As mulheres, elas são mais suscetíveis, elas são um grupo de maior risco a chegar até a vida adulta sem o diagnóstico de TEIA. Um ponto importante, primeiro, voltando nos instrumentos padronizados, quando esses instrumentos de padronizados, eles são padronizados? Eles são feitos na grande maioria das vezes com amostra masculina. Levando em consideração que a apresentação clínica em mulheres pode ser bem diferente, às vezes as mulheres são submetidas a uma avaliação, mas por uma apresentação clínica muito diferente, levando em conta que esses instrumentos foram padronizados com amostra do gênero masculino, pode ser que elas não apresentem uma pontuação que leve ao diagnóstico de TEIA. Outra questão também é que elas apresentam mais estratégias de enfrentamento e de camuflagem. Mulheres, geralmente, apresentam mais sintomas internalizantes na apresentação do TEIA, mais retraimento social, mais isolamento social. E essas mulheres, quando vão para uma avaliação diagnóstica, elas podem ser diagnosticadas como apresentando depressão ou apresentando um quadro de ansiedade. Então, fazer um primeiro diagnóstico na vida adulta, ele é muito difícil por algumas razões. Primeiro, pela questão dos diagnósticos diferenciais que podem estar presentes. Segundo, pela presença de comorbidade, que é um cenário relativamente comum quando esses adultos buscam avaliação diagnóstica. E também porque algumas patologias, algumas psicopatologias, apresentam sintomas que se sobrepõem aos sintomas do autismo. Então, isso acaba dificultando muito o diagnóstico. E esse estudo, ele teve como objetivo, então, mostrar justamente essa questão dos diagnósticos que podem ser feitos em indivíduos com TEIA. Então, ele avaliou 161 adultos que tiveram diagnóstico formal pela primeira vez de autismo na vida adulta. E a confirmação diagnóstica foi feita por avaliação de expertes e esses indivíduos foram também submetidos à administração das ferramentas padrão ouro, ADI e a EIDOS 2. Então, foi uma amostra composta por 161 indivíduos. Embora a gente está falando muito da importância do diagnóstico em mulheres, a grande maioria da amostra desse estudo foi composta pelo gênero masculino. Ah, eu esqueci de falar da enquete. Para quem está no online, tem as questões da enquete, então, vocês já podem ir respondendo, que no final da aula a gente vai ver como é que vocês estão aí com relação aos conhecimentos adquiridos. Agora, voltando aqui para o estudo, né? Então, 161 indivíduos, a grande maioria do gênero masculino. A idade média do diagnóstico foi aos 23 anos. O QI médio da amostra foi 100. A primeira avaliação que essa amostra foi submetida, a grande maioria dos indivíduos foi em média aos 13 anos de idade. E, em média, o intervalo da primeira avaliação ao diagnóstico definitivo de TEIA foi em média de 11 anos. E uma porcentagem significativa dos indivíduos que participaram desses estudos, eles receberam diagnósticos prévios antes do diagnóstico oficial de TEIA. E quais foram esses diagnósticos? Então, 34% dos indivíduos do gênero masculino não tinham recebido diagnóstico nenhum ao longo da vida. 31,9% das mulheres também. E nos homens, o principal diagnóstico que foi recebido foi de deficiência intelectual e de psicose e nas mulheres de transtorno de personalidade e transtorno depressivo. E aí eu fiz um recorte dessa tabela, né? Para mostrar e falar um pouco o quão desafiador, além das características das apresentações clínicas, né? Que depois eu vou falar um pouquinho mais e dar uma ênfase, principalmente a apresentação clínica nas mulheres. Além disso, tem a questão dos diagnósticos que podem estar comórbidos, né? Então, quando a gente pensa num episódio depressivo, né? É muito comum que um indivíduo na vida adulta, que cursou até a vida adulta sem o diagnóstico de TEIA e todas as dificuldades sociais, de compreensão dos seus próprios sentimentos e emoções, chegar até a vida adulta sem o diagnóstico de autismo. Eles podem desenvolver um episódio depressivo, ou seja, eles passarem por um processo de avaliação no momento que já tem uma comorbidade instalada. Ou aquilo que eu mencionei antes, mulheres, às vezes, a apresentação clínica é muito... tem muito comportamento internalizante, muito isolamento, retraimento social e elas podem ser erroneamente diagnosticadas com depressão. Ou seja, a depressão, ela é um diagnóstico diferencial e ela é uma comorbidade. E o mesmo acontece com os transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade social ou outros tipos de ansiedade são transtornos ansiosos que vão se instalando ao longo da vida adulta por um indivíduo que tem TEIA não diagnosticado. Mas, ao mesmo tempo, além de ser uma comorbidade, também é um diagnóstico diferencial. O TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e foi a minha aula do Masterclass de 2021, né? Então, foi uma aula só focada nisso, porque o diagnóstico do TDAH e do TEIA, né? Entender quando eles são comorbidades e quando eles são diagnósticos diferenciais. Às vezes, é muito clara a diferença, mas, às vezes, a avaliação neuropsicológica, né? E algumas percepções naquele olhar mais do funcionamento cognitivo, né? Do ponto de vista de cognição social ou de funções executivas vão ajudando. Mas, o diagnóstico diferencial de TEIA e de TDAH é um diagnóstico muito delicado. Tanto que mereceu, aí, o ano passado, uma aula só pra isso, né? O TOC. O TOC, também, pensando em indivíduos com TEIA que têm mais predomínios dos sintomas do critério B, então, assim, mais comportamentos restritos, repetitivos, manias, né? Ele pode ser erroneamente diagnosticado como indivíduo com TOC. Mas, ao mesmo tempo, o TOC é uma comorbidade. Quando a gente olha pra estudo de prevalência do TOC comórbido ao TEIA, é extremamente variado. Tem estudos que trazem prevalências baixas, tem estudos que trazem prevalências mais altas, mas o TOC é um diagnóstico comórbido muito comum em indivíduos com TEIA. Então, mais uma vez, um diagnóstico que pode, aí, estar presente, tanto como um diagnóstico diferencial, como uma comorbidade em indivíduos com TEIA. E os transtornos psicóticos, aqui também, eles podem ser tanto diagnóstico diferencial, como uma comorbidade. Aí, mais pra frente, eu vou dar uma atenção mais especial aí pra esquizofrenia, tá? E aí, vamos falar um pouco, então, do diagnóstico de TEIA em mulheres. A gente sabe, né, que meninos e homens recebem o diagnóstico de TEIA antes das mulheres. Então, mulheres, de fato, elas tendem a receber o diagnóstico mais tarde. Por quê? Porque todos os critérios diagnósticos, os critérios diagnósticos, eles vão se apresentar com características particulares, né, com características únicas das mulheres, quando elas são comparadas com homólogos do gênero masculino, né? Então, mulheres, elas têm mais consciência das suas dificuldades e um maior desejo de interação social. Dessa forma, elas são mais propensas, então, à imitação dos outros. Então, elas conseguem levar essa imitação nas interações sociais. Outra característica também, que é observada em mulheres, é que elas tendem, sim, no histórico de vida delas, elas conseguem, muitas vezes, se envolver em brincadeiras imaginativas, em brincadeiras de faz de conta, que é uma das perguntas que a gente faz ali, quando a gente está investigando a história clínica das crianças. Mas como é que ela brinca? Ela brinca de faz de conta? Ela consegue criar uma historinha? E a literatura traz que mulheres, às vezes, têm essa história, o que elas conseguiam se envolver nessa brincadeira do faz de conta, né? A fala das mulheres, elas conseguem ter um vocabulário que envolve mais emoções. O que também já é uma coisa que pode ser um fator confundidor. Elas podem ser capazes de ter um ou dois amigos mais próximos, né? E quando elas têm os interesses restritos, às vezes, os interesses que ela tem, são interesses que são relacionados a artistas, celebridades, animais, o que pode ser interesses de muitas pessoas com desenvolvimento neurotípico. Então, não são tão interesses incomuns, como acontecem, às vezes, em algumas crianças, ou acontecem em meninos. São focos de interesses específicos, mas que outras pessoas também têm o mesmo perfil de interesse. Características que podem ser adicionais em mulheres do espectro autismo é o perfeccionismo e os distúrbios alimentares. Então, né, aqui não só pensando em mulheres, né, mas de modo geral, os indivíduos com TEIA na vida adulta, né, com funcionamento cognitivo preservado, eles desenvolvem estratégias de enfrentamento ao longo de sua vida. Seja porque, às vezes, eles já têm um diagnóstico prévio e eles melhoraram essas habilidades, né, através de intervenção, ou seja, realmente porque eles foram desenvolvendo essas estratégias devido à pressão para conseguirem se adequar em diferentes situações sociais. Né, agora vamos falar um pouquinho da camuflagem. Então, a camuflagem, ela é o uso de técnicas explícitas para que o indivíduo consiga parecer e se portar de uma forma socialmente proeficiente. Então, ele vai usar essas técnicas com tentativas de impedir que as outras pessoas sejam capazes de identificar as suas dificuldades sociais. Por exemplo, manter o contato visual, por mais desconfortável que isso seja, usar frases ou palavras que foram aprendidas, fazer mais uma modulação da fala. A gente sabe que uma das dificuldades do indivíduo com teia, às vezes, é que ela fala mais monótona, aquela alteração de prosódia. As mulheres são capazes de aprender, elas vão mudando a entonação durante uma conversa, da mesma forma que elas são capazes de imitar, né, o afeto que é o não verbal, né, a comunicação não verbal. Então, elas imitam gestos, imitam expressões faciais. Às vezes, elas ficam um pouco mais afastadas, né, para evitar também muita exposição em situações sociais. Mas, né, a camuflagem, ela é diferente do treino de habilidades sociais, tá? O treino de habilidades sociais, ele vai resultar, né, de melhora do comportamento social desses indivíduos, mas é de uma forma mais natural, mais bem-sucedida. Claro, teve a colocação que a Dani fez, que foi totalmente pertinente, né, que o treino, às vezes, esses indivíduos, quando eles saem para o mundo real, eles não conseguem generalizar alguns padrões de comportamento. Mas eles vão aprendendo no treinamento de habilidades sociais. Que é isso que a gente propõe na nossa prática clínica, quando a gente faz um diagnóstico de TEA, né, nível 1, TEA leve, num adolescente, um adulto, e o que a gente coloca para intervenção? Olha, o que o seu filho precisa, o que você precisa, é de intervenção voltada para treino de habilidade social. Então, isso vai treinar o indivíduo para melhorar a habilidade social de uma forma mais natural. Ela é diferente da camuflagem. A camuflagem vai também reduzir os comportamentos sociais, mas isso é feito através de um nível de ansiedade muito grande. Então, resulta de um desgaste emocional, físico. Requer muito esforço, é exaustivo e desafiador para esses indivíduos. E mulheres, elas expressam, né, na história clínica delas. Muitas vezes, histórias de relacionamentos não saudáveis, abuso emocional, abuso físico e abuso sexual. Isso acontece por que razão? Pela passividade ou ingenuidade nos relacionamentos, ou muitas vezes pelo desejo de se sentir aceita. E esse estudo aqui, eu peguei alguns pontos que eu achei interessante, né. Avaliar mulheres, realmente é muito complicado você entender se aqueles prejuízos, né, aquelas dificuldades adaptativas, de fato, são por conta de um transtorno do espectro autista, ou aqueles prejuízos adaptativos. São em virtude de uma condição psiquiátrica, ou ambos. Ou uma mulher que te procura por um diagnóstico de TEIA, e que tem TEIA de fato, e mais outro transtorno psiquiátrico comórbido. Então, esse estudo, ele teve como objetivo criar uma proposta aí de diretrizes, né, para ajudarem os médicos na avaliação de mulheres que buscam o diagnóstico de TEIA, né. E essas diretrizes, vamos dizer assim, né, essa proposta de diretriz, ela foi feita a partir da opinião de 20 expertos de 7 diferentes países. Por quê? Porque eles tiveram o cuidado de levar em consideração diferenças socioculturais no comportamento das mulheres. Um ponto que os experts já destacaram. Quando você chega no final da sua avaliação ao não diagnóstico de TEIA, é fundamental que você pesquise a presença de um diagnóstico diferencial. Porque se uma mulher adulta se identificou fortemente com as características de TEIA, é muito provavelmente, é muito provável que ela apresente um transtorno psiquiátrico. Mulheres, então, né, fatores que vão tornar a avaliação mais complexa. Novamente, mulheres ao longo da vida, elas aprendem contingências sociais e elas podem chegar para uma avaliação diagnóstica, muitas vezes apresentando um funcionamento muito próximo de um funcionamento típico. Uma questão que é muito importante. Cada vez mais o TEIA está aí nas redes sociais, então ele está sendo cada vez mais mediatizado. Isso muitas vezes faz, né, através de informações ou questionários online, que essas mulheres chegam para a avaliação diagnóstica já com um autodiagnóstico. E isso é um fator que complica muito a avaliação do médico. Uma questão também, né, voltando um pouquinho, quando a gente estava falando ali no começo do conceito da condição do espectro autista e da neurodiversidade, né, muitas vezes o diagnóstico de TEIA, ele é visto como uma forma mais positiva do que o diagnóstico de uma outra condição psiquiátrica. E para muitas mulheres, né, ou homens, né, mas é que esse estudo deu uma ênfase realmente ao gênero feminino, é claro, se uma mulher procurou uma avaliação psiquiátrica porque ela se identificou com características de TEIA, claramente é uma mulher que tem dificuldades nos relacionamentos sociais, tem dificuldades em diferentes contextos, né, de inadequações, às vezes de dificuldades, sejam relacionamentos mais próximos ou relacionamentos sociais mais distantes. Então, a questão do diagnóstico de TEIA, muitas vezes vão dar para ela uma sensação de um pertencimento, né, e então a gente tem que tomar muito cuidado, né, o que eu disse, a questão, né, de não banalizar aí o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Mulheres que procuram avaliação, muitas vezes, elas já passaram, tem um histórico de muitas avaliações prévias e muitos diagnósticos prévios, né. Então, como é que vai funcionar o gerenciamento desta avaliação diagnóstica? Novamente, esse estudo também pontuou que as ferramentas aí, sejam de rastreio, elas não são tão direcionadas para avaliação de mulheres com inteligência preservada. E o questionário de autorrelato, além de não ser tão específico, pode ser influenciado pelas informações, pelo conhecimento prévio que essas mulheres têm com relação ao autismo. Então, qual é uma forma importante aí, nós profissionais, irmos conduzindo esta consulta clínica? Durante a avaliação desses indivíduos e colocando em situações de interação espontânea para ver como elas reagem. Não deixar só que elas vão respondendo, ah, eu faço hiperfoco, eu tenho isso. Não, você vai colocando uma conversa de uma forma espontânea até para ver como é que vai ser a reciprocidade, para ir às vezes captando, olha, ela conseguiu inferir, ela conseguiu entender o que eu quis dizer. Então, isso vão dando pistas para a gente do funcionamento da cognição social dessas mulheres. Claro, novamente, o ideal é que esse estudo repete, e eu acho que isso é consenso da literatura, que se tiver um informante que traga um histórico prévio da infância, isso é fundamental. Mas, muitas vezes, isso não é possível. Outra questão que é muito importante aí na nossa prática clínica é pedindo exemplos práticos, né? Porque, novamente, ela chega ali, né? E voltando à questão das informações da internet, e quando chega com autodiagnóstico, já chega, olha, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Não, então, me dê exemplo de como ao longo da sua vida isso aconteceu. Ah, eu tenho hiperfoco. Não, mas fala, como que é? Vai contando ao longo da vida, né? É importante pedir para ela ir dando exemplos, né? E, claro, no caso de quando, realmente, após a sua avaliação, você não chega a um diagnóstico de TEIA, é fundamental validar as queixas desses pacientes. Como eu mencionei, alguma mulher que procurou um diagnóstico pensando na possibilidade de TEIA, claramente, ela precisa de algum tipo de suporte, e ela precisa, sim, ser investigada para um provável diagnóstico diferencial. E aí, o diagnóstico diferencial e comorbidade, quando uma mulher é avaliada na presença de uma comorbidade, isso, de fato, dificulta o diagnóstico, o que a gente pode ir norteando, né? Se é uma comorbidade, se é um diagnóstico diferencial, é pensar na questão da cronologia dos prejuízos funcionais. E um dado que é muito importante é levar em consideração que mulheres que têm história de trauma na infância, né? E trauma na infância como um todo, não mulheres, né? Em geral, podem causar problemas de apego. E os problemas de apego vão trazer problemas dos relacionamentos interpessoais. E isso quando a gente pensa nesses casos mais leves de autismo, às vezes os relacionamentos interpessoais mais próximos são os que estão mais prejudicados. Então, fazer investigação também se tem história de trauma na infância. E quando realmente, né, ali essas mulheres estão no nosso consultório, e a gente vai ficar ali atenta que possivelmente a gente está realmente falando como uma mulher que preenche o diagnóstico de TEIA. Claro, né, às vezes essa questão do contato visual ou da prosódia, elas desenvolveram estratégias, então isso não vai estar tão evidente. Mas, às vezes, durante a conversa, né, que como eu mencionei, é importante tentar essa conversa o mais espontânea possível, vai ser possível observar, às vezes, a manutenção de mesmos tópicos, as dificuldades da manutenção da reciprocidade, de inferências, às vezes falar de uma forma dos seus interesses profundos, falar disso de forma exaustiva, forma cíclica, né? E o que elas vão trazer é que para as relações sociais existe um desgaste de energia muito grande. Então, o sentimento de esgotamento após as interações sociais. Muitas vezes, essas mulheres, elas são capazes de ter uma empatia emocional com relação aos outros. E elas têm muita dificuldade de compreender e ter consciência das suas próprias emoções, dos seus próprios sentimentos. Então, elas vão ter muita dificuldade de falar sobre o que elas sentem. Mas, muitas vezes, elas são capazes, sim, de identificar o seu funcionamento em outras pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Muitas vezes, né, até porque a gente mencionou que a questão dos focos de interesse restrito, às vezes, são questões ou são tópicos que são de interesse de outras pessoas, elas usam esse interesse como uma moeda social. Então, olha, eu gosto de tal banda, eu gosto de tal novela, né, eu gosto de tal autor. Então, ela vai usando esse interesse que é compartilhado com uma pessoa como uma forma de manter as suas relações sociais. Elas podem ter uma tendência a ter pouco ou nenhum relacionamento afetivo, verdadeiro e mais profundo e serem ingênuas em seus relacionamentos. Então, aqui, reforçando, né, dos desafios que a gente tem aí na nossa prática clínica, né. Adultos, normalmente, eles apresentam, quando eles chegam para uma avaliação diagnóstica, diagnósticos comórbidos. Quais são esses principais diagnósticos? Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtornos de personalidade. E é muito comum a presença de mais de um transtorno comórbido. Isso acontece por quê? Por diferentes razões. O TDAH, por exemplo, existe compartilhamento de áreas neurobiológicas afetadas, existem genes que são compartilhados. Já com relação à depressão e ansiedade, muitas vezes, é pelo fato de ter cruzado ao longo da vida com o diagnóstico de autismo, né. Ou mesmo, também, sintomas compartilhados, como acontece com o TOC, ou critérios diagnósticos sobrepostos, como acontece no transtorno de personalidade esquizóide ou transtorno de personalidade esquizotípica. E aqui, então, são todos esses diagnósticos. Depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, TDAH, transtornos de linguagem, que a maioria pode ser tanto diagnóstico diferencial como comorbidade. E a diferenciação, muitas vezes, entre o transtorno de personalidade, na vida adulta, pode ser muito difícil. Alguns estudos mostram que, às vezes, tem uma ocorrência muito grande associado de TDAH com transtorno de personalidade, de até 60%. Principalmente, os transtornos de personalidade do grupo A, que são esquizóide esquizotípico, e o transtorno do grupo C, o obsessivo compulsivo esquiva. E quais são as possíveis razões para essa taxa muito alta? Primeiro, um diagnóstico diferencial inadequado. Segundo, realmente, a presença da comorbidade verdadeira. Mas também, a sobreposição de características que esses transtornos de personalidade vão ter. Características comportamentais que são definidoras. Então, características do transtorno de personalidade do grupo A e do grupo C. Por exemplo, indivíduos com transtorno de personalidade esquizóide. Eles apresentam um distanciamento socioemocional, uma afetividade restrita. Isso se sobrepõe, ou isso é muito semelhante, a queixas levadas por indivíduos com autismo. O transtorno de personalidade esquizotípico. Existe um distanciamento socioemocional, uma excentricidade. Só que essa excentricidade, às vezes, é muito difícil de diferenciar dos comportamentos peculiares que alguns indivíduos com TEA apresentam. Ou até de algumas inadequações sociais que alguns indivíduos com TEA apresentam. O transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. Existe uma sobreposição às características com TEA. São adultos que se preocupam com detalhes, com ordem, perfeccionismo, com insistência à rotina, inflexibilidade, rigidez. Então, isso pode fazer sobreposição de sintomas. O transtorno de personalidade esquiva, que são indivíduos que têm uma dificuldade social. O aumento de sensibilidade em diferentes ambientes. Isso são características, esses comportamentos de evitação, são muito pronunciados e evidentes em indivíduos com autismo. Então, acaba sendo realmente uma sobreposição de características. E já o transtorno de personalidade borderline. Por que eu coloquei aqui? Não, ele não está presente nem no grupo A, nem no grupo C. Mas quando a gente olha para as características, o que é... Claro, depois da aula que a professora deu sobre borderline, eu não vou ter ousadia de falar de transtorno de personalidade. Mas em linhas gerais, existe uma dificuldade dos relacionamentos interpessoais, problemas de identidade, dificuldade de regulação de afeto e aumento da taxa de automutilação e comportamento suicida. É comum que uma mulher, quando ela tem um transtorno de personalidade borderline, e ela leia sobre autismo, ela fale... Nossa, eu tenho dificuldade de me entender. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Será que eu não tenho autismo? Por isso que o estudo anterior falou que um grande número de mulheres com transtorno de personalidade borderline tem procurado as clínicas para um diagnóstico, né, para a busca de um diagnóstico de TEIA. E aqui, para finalizar, então, falar um pouco da questão do diagnóstico diferencial e da comorbidade entre a esquizofrenia e o transtorno do espectro autista. Então, estudos mostraram que existe uma sobreposição entre a esquizofrenia e o transtorno do espectro autista. Por quê? Porque ambos os transtornos cursam com déficit cognitivo, disfunção social, alterações de ordem sensorial, alterações neurobiológicas e alterações genéticas. Então, ambos os transtornos são fortemente hereditários. A esquizofrenia, claro, ela é muito conhecida por suas características positivas, a presença de delírios, alucinações. Mas indivíduos esquizofrênicos também apresentam os traços negativos. E esses indivíduos nessa fase podem ser erroneamente diagnosticados como TEIA. Por quê? Por conta do retraimento social, do isolamento social, da falta de resposta emocional, de comportamentos socialmente inadequados. Em teste de rastreamento ocular, tanto os indivíduos com TEIA como com esquizofrenia, eles são menos propensos a olhar na região dos olhos para identificar a expressão facial, para tentar entender o sentimento e a emoção expressa. Os indivíduos com esquizofrenia, eles apresentam maior propensão em tirar conclusões erradas com relação à expressão facial, quando essas expressões faciais são mais difíceis de serem definidas. Então, ambos apresentam dificuldades sociais. Muitas vezes os indivíduos com TEIA, porque realmente eles estão menos interessados em conhecer os outros. E muitas vezes os indivíduos com esquizofrenia, eles até apresentam essa motivação para interagir, mas eles não conseguem fazer isso de uma forma adequada. E ambos os transtornos podem apresentar alterações de pensamento e uso atípico e sem sentido da linguagem.